Olá, tudo bem? Hoje então eu vou compartilhar com vocês os livros que eu pretendo ler até o final do ano. Já estamos em novembro, então fiz essa listinha com as minhas prioridades. Apenas um deles eu já comecei a ler, mas ainda tô bem no comecinho. Então já me conta aí qual é o livro que você faz questão de ler ainda esse ano. Se você é novo por aqui, eu já quero te dar as boas-vindas. Toda semana tem vídeo novo por aqui sobre livros. Então já fica aqui o meu convite pra você se inscrever no canal. Além disso, gente, recentemente eu criei um grupo no Telegram pra compartilhar com vocês ofertas de livros. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que de vez em quando eu faço uns posts recheados de promoções, mas não é sempre que eu encontro um grande número de ofertas. Por isso eu criei esse grupo pra poder compartilhar com vocês a qualquer momento uma oferta que eu encontrar. E o link pra esse grupo lá no Telegram tá aqui no box de informações. Vai lá, participa, porque como a gente sabe, esse mês vai estar cheio de ofertas. Bem, eu já vou começar então comentando com vocês o livro que eu já comecei a ler, mas tô bem no começo. Eu tô lendo esse livro no Kindle e vocês são os culpados. Porque recentemente eu li um livro de contos chamado Contos Clássicos de Terror. Eu vou ainda comentar com vocês sobre esse livro. Naquele vídeo de resumo de leitura, sabe? Aí eu comento mais sobre cada texto que eu li. Mas um deles foi o conto Vovó, do Stephen King. E é um escritor amado aí por muita gente. Esse tem um fã clube grande. E eu sempre ficava assim de olho, sabe com aquela curiosidade? Mas nunca tinha lido nada até ler esse conto Vovó. E eu não gostei. Mas mesmo assim eu fiquei curiosa. Então lá no Instagram... Aliás, eu vou deixar aqui o arroba pra você me seguir por lá também. Pra saber o que eu ando fazer aí no dia a dia. Os livros que eu tô lendo. Eu adoro conversar com vocês lá pelos stories. Então lá eu pedi sugestões de livros do Stephen King sem ser calhamaços. E aí depois eu fiz uma enquete. E o vencedor foi Misery. Eu fiquei meio assim, porque eu já tinha ouvido falar que esse livro traz muita tortura psicológica e física. Mas eu decidi então encarar esse desafio. E estou lendo Misery. Mas eu só li 15% até agora, tá gente? Então eu vou incluir esse livro nessa lista de leituras até o final do ano. Falando assim brevemente das minhas primeiras impressões. Eu gostei bem mais da narrativa do que do conto Vovó. É o tipo de história que você sim fica curioso pra saber o que vai acontecer. Nesse livro o escritor super famoso vai sofrer um acidente de carro. E ele é encontrado por uma senhora. Uma fã na verdade sua. Só que a gente vai ver que essa mulher tem sérios problemas. Ela é realmente obcecada pelos livros dele. Especialmente os livros que tem como protagonista a personagem Misery. E aí quando ela descobre que aquele homem que sofreu um acidente é o escritor famoso que ela tanto gosta. Ela acaba sequestrando esse homem. E aí eu estou vendo tudo que ele está passando como refém dessa mulher, gente. Por enquanto não teve cenas muito fortes, mas vamos ver aí. Como eu disse, eu ainda estou bem no comecinho. Bem, claro que nessa lista de livros eu tenho que colocar os meus livros de novembro e de dezembro do desafio de 12 livros desse ano. E o livro desse mês, então, é As Brasas, do Sandor Maray. Um livro que eu escuto falar muito bem. Algumas pessoas amam esse livro. E falam muito bem da escrita também. Eu nunca li nada do Sandor Maray. Aliás, eu acho que eu nunca li nada de literatura úlgara. Pelo menos assim, não estou lembrada. E eu espero começar logo essa leitura. Eu ainda não comecei, porque eu não terminei o livro de outubro, que é Drácula. Eu estou na reta final de Drácula, gente. Logo vou terminar aí nos próximos dias. E aí eu começo, então, a ler As Brasas. Eu não quis saber muito dessa história. Eu sei que aqui a gente vai ver a história de dois amigos. E é isso. Então, vamos ver aí se eu vou ser surpreendida. Mas eu confesso para vocês que sim, as minhas expectativas estão lá em cima. E o livro de dezembro, de desafio, é aquele livro que eu sinto, assim, que todo mundo leu, menos eu, sabe? A minha sensação é essa, que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. E esse é um livro que divide opiniões. Eu já ouvi pessoas falando que amaram esse livro, amaram a mensagem do livro. E pessoas que detestaram. Então, vamos ver aí qual vai ser o meu time. Se eu vou amar esse livro, ou se eu vou detestar. É difícil eu detestar um livro, gente. Ainda mais um livro, assim, clássico. Eu sempre encontro algum valor ali no livro. Mas serei, claro, sincera com vocês. Do Ernest Hemingway, eu só li Adeusas Armas. Aliás, lemos juntos, né? Eu fiz uma leitura conjunta com vocês desse livro. E foi um livro que eu vi alguns problemas. Mas chegando já no final, eu comecei a ver mais valor no livro. Com a mensagem que ele passava ali. Esse sentimento de guerra. Do que a guerra deixa, sabe? Dos impactos que ela causa. Mas não foi um livro, assim, que eu amei. Vamos ver aí o Velho e o Mar. Agora vamos falar das leituras que eu escolhi aqui. Aliás, eu já tinha escolhido esse William Faulkner pra ler esse ano. Que é Enquanto Agoniza. Eu tenho essa edição aqui da LPM. Então, é um livro, né? De bolsa, pequenininho. E do Faulkner, eu só li o Sonho e Furas. Que eu gostei muito desse livro. Muito mesmo. Então, eu tive curiosidade de ler mais coisas do Faulkner. Pensei até em ler outros livros dele. Mas acabei optando mesmo por esse pequenininho aqui. Que vai contar a história de uma família que vai se reunir para o enterro da sua matriarca. E a gente vai ver aí o que vai acontecer durante essa viagem. E na contracapa aqui, a gente vai encontrar um comentário do Harold Bloom, né? O famoso crítico. E ele diz assim. De todos os romances americanos do século XX, o que tem o começo mais brilhante é Enquanto Agonizo. O começo presagia a originalidade do livro que mais surpreende de seu autor. Não preciso falar que você está com altas expectativas. Vocês já leram esse livro? Gostam do Faulkner? O Faulkner também é aquele autor que divide um pouco opiniões. Eu já vi pessoas que adoram, né? Consideram até, né? Um dos seus escritores favoritos. E outros que não gostam muito, não. Vamos ver aí o que eu vou achar do meu segundo Faulkner. Bem, falando em escritores queridos, eu tenho que falar de Tolstói, né, gente? E dos Tolstói, eu escolhi para ler esse ano esse livro aqui de contos lindo, maravilhoso. Que é O Diabo e Outras Histórias. Esse livro tem cinco contos, eu acho. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Isso, são cinco contos. Aqui vocês vão encontrar Três Mortes, Colstomer, O Diabo, Falso Cupom e Depois do Baile. Essa edição, como eu disse, é linda. Tem a diagramação também muito boa. Aquela coleção, né, da Companhia das Letras, do Tolstói. E eu estou para ler esse livro já há um tempinho. Então, assim, não vou deixar passar. Quero ler esses contos esse ano ainda. E já que estamos falando de literatura russa, tenho que falar de Dostoyevsky. Sim, escolhi mais um Dostoyevsky para ler esse ano. E finalmente eu vou ler Noites Brancas. Gente, eu tenho uma história com esse livro. Há muitos, muitos, muitos anos eu peguei uma edição de Noites Brancas que eu não gostei muito e comecei a ler. E não foi, entendeu? Não rolou. Aí eu acabei largando. Seria meu primeiro Dostoyevsky, mas eu não concluí a leitura. E aí anos depois, também depois de eu ter lido alguns livros do Dostoyevsky, Dostoyevsky, e claro que ele está entre os meus escritores favoritos, assim como o Dostoyevsky, decidi então me reencontrar com Noites Brancas. E dessa vez, claro, que eu vou concluir. Essa edição aqui é da Pena em Companhia e é super pequenininha. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Não tem só Noites Brancas aqui, não. Aqui a gente vai ter um texto de apresentação, né, do Rubens Pigueredo, que é o tradutor. E também tem um conto aqui bem curtinho, chamado Pônus no Código. Que foi um conto que o Dostoyevsky escreveu no mesmo ano que ele escreveu Noites Brancas. Noites Brancas a gente sabe que é um livro com estilo um pouco diferente, né, dos demais, do Dostoyevsky. Então pode ser que eu estranhe um pouquinho essa leitura, mas eu estou muito curiosa, assim, para finalmente ler esse livro. E eu separei também um livro de não-ficção, um presente lindo, que eu ganhei da Cris. Esse livro aqui é do Sérgio Luiz e se chama Um Experimento em Crítica Literária e faz parte dessa coleção linda, maravilhosa, da Thomas Nelson Brasil. Eu amo esses livros, gente. Olha só que capricho, diagramação maravilhosa. É aqueles livros, assim, que você sente a vontade de realmente colecionar. Então aqui pelo filme ele vai fazer uma reflexão a respeito da crítica literária mesmo. Então eu acredito que vai ser um texto que eu vou gostar bastante e vai me ajudar muito também nas minhas próximas leituras. E aí eu pensei numa leitura para ler próximo ao Natal. Não que tenha a ver com Natal essa história, tá? Mas eu acho que vai ser uma leitura, assim, com clima legal. Não sei explicar, mas eu escolhi O Jardim Secreto, esse livro aqui super famoso, que eu comprei até recentemente nessa edição aqui da Clássico Zahar, essa edição de bolso, tá, gente? Mas eu acho tão bonitinha. Folha de guarda super colorida. A diagramação também é muito boa. E aqui a história, né, de uma menina que fica órfã e vai morar na Inglaterra, né, numa mansão e vai encontrar aí esse Jardim Secreto. Eu não vi o filme que passava na sessão da tarde, então, assim, eu não sei muito mais que isso sobre essa história, mas eu acredito que é um livro que vai ser legal para ler, assim, bem no finalzinho do ano, sabe? E por fim, gente, eu coloquei um livro que eu queria terminar esse ano, mas não vai dar. Eu me conheço, eu não leio rápido, não vai dar, mas eu vou começar esse ano a ler, finalmente, David Copperfield, do meu amado Charles Dickens. Meu Deus do céu, como eu não li esse livro ainda? Eu tenho que ler. Gente, esse livro é enorme. Eu tenho essa edição aqui da Pena em Companhia. E deixa eu ver o número de páginas. Mil cento e poucas, tá? Então, só vou começar. Vamos ver aí se eu chego na metade, pelo menos, quem sabe? Não tô com muita expectativa, não. Mas, como eu disse, quero começar, quero encaminhar essa leitura, né? E aí, comecinho de 2024, espero, então, terminar, finalmente, David Copperfield. Vocês sabem que eu tenho uma dúvida, né? Se o David Copperfield sofre mais do que o Oliver Twist. Eu acho que não, porque, meu Deus do céu, aquela história você sofre com aquela criança praticamente o livro inteiro. Eu sei aqui, pelo que eu escuto falar, né? Que o David vai passar por mais bocados, mas eu acredito que o Oliver ainda ganha dele. Mas, logo, vou tirar essa dúvida. E é isso, gente. Fiz uma lista legal, vai. Tô super empolgada aí com essa reta final do ano. Espero que vocês aí também, que vocês leiam livros ótimos. E a gente siga aqui nesse bate-papo sobre livros. Não esquece de deixar o seu joinha, tá? E se inscrever também aqui no canal. Eu espero vocês num próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.